Música Quinta-feira e o Ministério para os Assuntos Combatentes da Libertação Nacional Hala conferência em prensa onde for sai período ICUS Ba avaliação dados combatentes da Libertação Nacional Nian Hose segundo o registro tinang-rein-rua-sia ba público Atividade ene halau e salão 3 de março, Maubai, Komorodili Ministro dos Assuntos Combatentes da Libertação Nacional Zilda Costa Monteiro Ansoro relata cadac Equipa se rala deslocação para o município roto e território nacional Hose rala continuação, verificação, dados, veteranos, período rio-rua-sia Nevesse-ra-rua-fila-fale e a loram-rua-nulo-resinual, fulam-setembro, tinang-rein Hoje loram-rua-nulo-resinida, fulam-setembro A cara que for saiba pública, rode o Ministério do Assunto Combatente da Libertação Nacional Ao Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional Nenha Mensagem, Ratoba, Público, Batimor, Larantama Bá Conselho Municipal de Sirarroto, Nebemac, Agora, Dadau Ida, Ida, que é nene serviço, fatem e município todo Bá equipa Sirarroto, Nebemac, Haloparte Bá equipa, validação, Rahu, Sissuco Posto, município Maito, equipa regional Sira A cara que for saiba que itanea, verificação Bá segundo registro 2009-99 Orim Se falta 25% Macai, itacidau, haló, verificação Para todo concluir Dados total Nebemac, amibaybay, for saiba, não for saiba, bebeik Orim, for saiba Se total registro Rigo na atuzida Rua Nulorocenrata Atuzido Rua Nulorocenrua Verifica-te a ONU 93.946 Se falta 30.836 Equivale Se em Maclamarca, a ONU na presença Seja fato em verificação Dados Equipa se considera Exclui Automaticamente Também é uma clava Verificação Dada aí Seja lá Ode Posto Latumba Sucu Emanebe Posto Roto E a Território Toma Verificação Cá município Roto Aliás Aileu Se remata Icusliu Aileu Duração Verificação Loro Lima Nulo Resinida Lima Pulsato Hari 51 dias Agora Para município Serio Serio Por exemplo Ainaro 50 dias Baucau 44 dias Bobonaro 30 dias Cova Lima 26 Dili 50 Ermera 35 Antretanto Participa E a conferência Em prensa Né Mais Rússia Secretário De Estado Dos Veteranos César Dos Santos Da Silva Merak Presidente Administração CECLN Vidal Jesus Ria Cleman Marito Dos Reis Vice Primeiro Presidente CECLN Alok Descartes Vice Segundo Presidente CECLN Membro No Estrutura Comitê 12 de Novembro Técnicos No Funcionário CECLN Sir Roto Equipa Cobertura GMN E aí